Ué, Caio, tem que ler tudo isso aqui pra me vingar do Peralta, cara? É, meu irmão, tá pensando o quê? Tem que estudar. Não, se liga. Só se liga no que eu marquei aí e depois você comenta com ela. Vou te crer. O quê? Ela acha isso daqui bom? Mulher adora filosofia de quinta, cara. Mas você vai ver, vai valer a pena o sacrifício. Seguinte, tem que fingir durante um tempo que gosta do mesmo tipo de coisa que ela. Beleza? Ele convenceu. O Peralta vai engolir o que ele falou. E ele vai ver como é bom perder namorado pros outros. Ô, velho, se você não foi pra cozinha, acho melhor você ir embora, viu? Porque só queria casa de repouso pra velho forgado, não, viu? Você não tem coração meu, né, seu Jeca? Quer me jogar nas mãos daquela horta assassina? Ih, ô, capitão, uma hora dessas, nem lembro mais que estão atrás do cedo, esse bode velho. É? É? Me mandando embora. Tô? Tô, eu vou. Eu vou. Eu vou direto acertar os ponteiros com aquela safada da filó. Eu não consigo entender, né? Por mais que eu tente, eu não aceite eu ter saído da minha casa pra ser tratado assim pela Marina, cara. Também não entendo por que as coisas estão acontecendo assim, Luciano. Mas a Marina tá vivendo a vida dela e eu acho que você tinha que fazer a mesma coisa. Viver a sua vida e seguir em frente. A minha vida é a Marina, Alex. Desde que a gente se conheceu, não saiu um do lado do outro. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Foi só ela chegar aqui na cidade pra virar uma pessoa que eu nem reconheço. Eu admiro o que me faz voltar. A ver a vida como eu sempre quis. Minhas verdades ninguém vai mudar. Nem apagar o que foi feito aqui. Hoje eu sou o que restou na dor da minha dor. Não posso me esconder, mas que a verdade seja dita agora. Eu mudei por você, mas não quis sofrer, por ser tão leal pra mim. Vou aprendo a viver. Ai, eu estou muito contente. Nunca me diverti tanto como hoje. Tá vendo só, vó? Como vale a pena ver o lado bom da vida? É, apesar de tudo, eu estou muito tranquila. Eu sei que quando eu partir... Oh, vó, não pensa nisso agora, não. Ah, Marina, minha querida. Eu estou realmente muito tranquila, porque sei que você vai ficar bem. Vai estar com o Caio e vocês dois serão muito felizes. É, quem sabe. Pelo visto, você não está assim tão animada com o namoro quanto eu pensava. Desculpa, vó. Eu sei que é o que a senhora quer. Eu estou tentando gostar do Caio, mas a verdade é que não consigo esquecer o Luciano, vó. Você é muito apegada a esse rapaz, não é mesmo? Sou. Muito. E mesmo a senhora achando o contrário, é com ele que eu sempre pude contar. Marina, minha querida, eu acho... Quem sabe você não... Olha só! As duas mulheres mais importantes da minha vida... Quê? Tomaram um banho de loja e nem me convidaram, é? Ah, fizemos assim umas comprimidas. Só não falo que a senhora comprou o shopping porque ele já é seu, né? Vamos pra casa, eu levo vocês? Sim, 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 sim. Vamos lá. Ai, eu me diverti muito, mas eu já não tenho mais idade pra programas tão longos. Ai, meu Deus. O problema não é idade não, viu, vó? Ai, eu também estou cansada. E eu já dei a minha malhada por hoje, né? Com tanto peso assim. Bom, meninas, descansem em paz. Qualquer hora eu volto. Ai, Caio, muito obrigada. Você é um amor. Tchau, né? Tchau, Caio.